Vamos para mais uma questão de hipertensão arterial. Vamos lá. Com relação à medida ambulatorial de pressão arterial, é incorreto afirmar. Então, mais uma vez, quando a gente está diante de uma questão que perde o incorreto, a gente sempre vai grifar para que a gente não perca uma questão, pelo menos por um erro de interpretação. Então, ele quer a errada. Letra A. A mapa fornece leituras de pressão arterial durante a vigília, durante o sono e geralmente também traz medidas de pressão arterial da média das 24 horas. Alternativa que traz informação correta, mas ele quer justamente a alternativa errada. Então, não é essa a resposta da questão. Letra B. Como critério de exame de qualidade adequada, é necessário um mínimo 16 medidas válidas durante a vigília e 8 medidas válidas durante o sono. Essa alternativa é uma alternativa que traz uma informação correta. Para dizer que realmente essa mapa traz uma medida de pressão arterial em informações adequadas, eu preciso que existam pelo menos 16 medidas válidas durante a vigília e pelo menos 8 medidas válidas durante o sono. Porque existe a possibilidade de o paciente se mobilizar, se mexer durante a medida e aquela medida não trazer uma medida fidedigna. Às vezes a gente traz medidas muito altas de pressão, que é quando o paciente mexer o braço, está dirigindo, está fazendo alguma movimentação. Então, é importante. Para que a mapa seja considerada um exame com informações adequadas, eu preciso de pelo menos 16 medidas durante a vigília, 8 medidas durante o sono. Então, não é essa a alternativa que ele quer, porque a informação está correta. Letra C. A mapa é o melhor preditor, é melhor preditor de lesão de órgão-alvo do que a pressão arterial do consultório. Sim, isso é verdade. A mapa traz um número maior de medidas e ela traz qual é o status pressórico daquele paciente na maior parte do dia dele. Então, sim, as evidências mostram que a mapa traz uma correlação maior do que a PEA do consultório quando a gente está avaliando lesão de órgão-alvo. Então, é a informação correta, não é a alternativa que ele pede na questão. Letra D. Portadores de descenso noturno atenuado apresentam queda de pressão arterial, da média da pressão arterial durante o sono, de menos do que 5%. Então, ele cai menos do que 5%. Essa informação está correta? Justamente aqui é a temática da questão. Ele quer que você conheça os status das classificações do paciente, do comportamento de pressão arterial durante o sono. A gente considera que o paciente tem um descenso noturno adequado quando a pressão arterial cai durante o sono em torno de 10% a 20% da média das pressões arteriais. Então, durante o sono, é normal que o paciente tenha queda de pressão arterial. Todo mundo cai a pressão arterial durante o sono. Se essa queda de pressão arterial é de 10% a 20%, eu estou diante de um descenso noturno normal. Quando a gente tem um paciente que, durante o sono, de forma adequada, aquele paciente que dormiu de forma adequada, e ele não tem uma queda de pressão arterial acima de 10% a 20%, ele cai o nível de pressão arterial, mas cai menos do que 10%, a gente considera que esse paciente tem um descenso noturno atenuado, porque a queda foi até 10%. Ele caiu, mas não caiu entre 10% e 20%, foi menos do que 10%. Então, aí a gente considera um descenso noturno atenuado. Porém, aquele paciente que, quando ele dorme, apresenta um descenso noturno acentuado, uma queda de pressão arterial maior do que 20%, isso também tem relação com o pior prognóstico, isso também é ruim. Então, o normal é de 10% a 20%, menor do que 10% a gente considera atenuado, acima de queda de 20% a gente considera como uma queda de pressão, um descenso noturno acentuado. E aí é justamente o que a alternativa traz. Ela traz aqui que os pacientes com pressão arterial, descenso noturno menor do que 5%, aqui seria menor do que 10%, seriam considerados como descenso noturno atenuado. Então, a alternativa que traz uma informação incorreta é a letra D. Vamos lá. Sempre a gente lê todas as alternativas. A letra E. As evidências sugerem que portadores de descenso noturno acentuado, queda de PA média durante o sono maior do que 20%, apresentam risco cardiovascular aumentado. Sim, a gente viu exatamente isso. Então, a resposta da alternativa, a resposta da questão é justamente a letra D.